Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo de Doçura. Se você ainda não me conhece, muito prazer! Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês este docinho aqui, na nossa segunda aula de doces finos, esse que eu chamo de Doce Lamour. É um docinho com brigadeiro de quatro leites, que é fácil de fazer e é delicioso. Então, convido você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo para a receita! Nós vamos começar preparando o nosso recheio, que é sabor quatro leites. Os ingredientes são uma caixinha de leite condensado, que é 395 gramas, meia de creme de leite, que é o equivalente a 100 gramas, meia caixinha de leite de coco, que é o equivalente a 100 ml, e três colheres bem cheias de leite em pó, que é o equivalente a 50 gramas. A gente mistura todos esses ingredientes na panela e leva ao fogo. Eu vou cozinhar em fogo alto, mas você pode fazer também no fogo baixinho, até que ele levanta a fervura e começa a borbulhar. Esse é o ponto que a gente vai desligar, mas eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Música Esse aqui é o nosso ponto, olha, ele borbulha bem forte, fica assim, parece que está nervoso. Essa é a hora que a gente desliga o fogo. Para ficar no ponto de bico, para a gente estar fazendo o nosso docinho, precisa deixar descansar fora da geladeira, tá? Pelo menos 8 horas, de 8 a 10 horas é o ideal. Fora da geladeira, porque dentro da geladeira ele vai ficar muito duro, não vai conseguir trabalhar no ponto de bico daí, tá? Então deixa fora da geladeira e assim que ele estiver bem frio, de 8 a 10 horas, como eu mencionei, a gente volta e finaliza o nosso doce. Para fazer então a nossa base de chocolate, eu estou usando uma forminha de bombom de coração, é a forminha da BWB de referência 800. É aquela forminha de três partes, para a gente fazer um acabamento bem bacana. Esses eu faço com cobertura fracionada, eu tenho aqui cobertura fracionada amarga, só a cobertura mesmo, tá? Aquela que não precisa derreter. Cobertura de chocolate sabor amargo, tá? Mas se você quiser fazer com chocolate nobre, pode estar fazendo também. Esses docinhos, então, eu costumo usar a cobertura fracionada. Colocamos o chocolate até a marquinha, né? Essas formas são ótimas, que tem essa marquinha de onde colocar. Dá uma batidinha, dá uma conferida aqui, eu acho que faltou um pouquinho. Eu sempre prefiro colocar a mais do que a menos, né? E daí vem com a outra parte, que tem os silicones, ó. Eu só jogo aqui em cima tudo de uma vez só. Friciona para o chocolate subir, no caso a cobertura fracionada. E confere se foi em cada cantinho, se não foi, a gente vai ajeitando, tá? E agora é só levar na geladeira. É rapidinho, ele fica uma casquinha bem fininho e a cobertura fracionada também seca com mais rapidez. Então, vai uns cinco minutinhos na geladeira e já vai estar pronto. Olha só a textura do nosso recheio, que maravilhoso, gente! Esse recheio é delicioso! E a gente vai colocar, então, na manga de confeitar. Eu tô aqui com a manga de confeitar descartável lá da Rafiza Formas. Super de qualidade, tá? E o B com M, esse daqui é o da Wilton. Eu tinha só o da Mago, agora chegou o meu da Wilton. Vou fazer os testes com ele aqui, ver se dá diferença ou se os dois são a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui no saquinho, daí a gente já vai finalizar o nosso docinho. Desenformei aqui meus corações, olha só que fofinho que ele fica, ó. A gente vai usar ele aberto, então a gente não vai estar utilizando só parte, mas quando você faz recheadinho ele fica muito fofinho. Mas eu vou fazer também uma receita pra vocês com ele bombom fechado normal, tá? Fica muito lindo nessa forminha, gente. Então, eu já tirei todas as rebarbinhas aqui. Tô aqui com o meu creme na manga de confeitar. E venho aqui pitangando pra fazer um trabalho bem bonitinho, ó. Uma pitanga aqui, uma pitanga aqui e uma aqui. Vou fazer isso em todos eles, ó. Três pitanguinhas. Claro que a decoração é bem a gosto, né? Mas as pitanguinhas sempre ficam bonitinhas. Deixa eu ir mais pra cá. A luz não é muito boa, seu horário, né? Opa! Girou. Não tem problema. Ó. 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 Acho que quando eu pintar as paredes da minha cozinha, eu vou ter que refazer todos os vídeos que eu já fiz. Porque a iluminação fica muito ruim, que as paredes são verde escuro. Agora, pra deixar mais bonito, eu vou pegar algumas chocoballs com pó perolado, né? Aquelas perolinhas que a gente usa bastante. Então, as chocoballs passadas no pó perolado, eu vou colocar aqui no cantinho, uma do ladinho da outra. Esses pós pra decoração você encontra no site da Rapiza Formas ou também no site do Papel Arroz Especial. Inclusive, no site do Papel Arroz Especial, você compra as perolinhas prontinhas, em várias cores aí, a sua escolha, tá? Se você quiser comprar ela pronta, né? Tem coloridas e tem peroladas. E uma ali. Eu vou fazer isso, então, em todos os meus bombonzinhos aqui. E já volto com vocês. Achei legal colocar mais um aqui na pitanguinha, que sobrou. Coloquei em um e achei que ficou mais bonito, ó. Só mais uma perolinha, né? Pra dar um destaque ainda mais lindo no nosso doce. Eu já fiz com um coraçãozinho também, pessoal. Dá pra fazer coraçãozinho de cobertura fracionada branca e colocar aqui do lado, que fica lindo. Quando eu fizer de um outro sabor, a gente faz, então, com a decoração em coraçãozinhos, que também é lindo. Coloquei aqui na minha forminha, que é uma florzinha, olha só. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Estão prontinhos os nossos docinhos. Olha só que fofura que fica, pessoal. Rende bem bastante. Eu fiz poucas unidades que eu fiz só pra mostrar pra vocês, mas esse recheio rende muito. Deve dar cerca aí de 50 unidades. A validade é de dois dias. Manter fora da geladeira, tá? E era isso que eu tinha pra hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!